Foi-se o tempo em que a cozinha era um cômodo e esquecido dentro de casa, com cores sem nenhuma graça. Hoje esse ambiente possui tanta personalidade e importância quanto qualquer outro de um projeto de decoração. E tudo é permitido, tá? Basta trazer a combinação de harmonia e praticidade para a sua cozinha. Cores, novas e inovadoras e combinações inusitadas são algumas das tendências dos últimos tempos. E essas tendências podem ser incluídas aí na sua cozinha, afinal o espaço em que preparamos as nossas refeições são os mais frequentados e podem ficar ainda mais agradáveis com essas dicas. Vamos começar pelas cores vivas. Elas sempre estão em alta, não só nas paredes, mas também nos móveis e utensílios domésticos. Para aqueles que desejam não usar muito, podem investir em uma peça ou outra para trazer uma cor inicial para a cozinha. Ou também pode pintar uma das paredes. Móveis como banquetas são os mais populares na hora de brincar com as cores. Para os mais ousados, a mistura das cores é ótima. Você pode combiná-las entre móveis e paredes ou até mesmo no estilo mais monocromático. Escolher cores primárias é uma boa dica para os iniciantes não errarem na decoração. Veja só essas inspirações. Se você é daqueles que preferem tons neutros, saiba também que é possível colorir a sua cozinha. Os tons de marrom e o branco geralmente são escolhas de pessoas mais clássicas. Para os mais divertidos, por outro lado, que preferem um ambiente mais descontraído, a cartela em todos os pastéis caiu muito bem. As cores podem ser usadas nos armários, nas paredes. Não tem como não ficar harmonioso. Do lado oposto, temos a cor preta. Hoje em dia, o preto já está bastante presente em todos os ambientes e na cozinha não seria diferente. Além de ficar elegante, ele pode ser combinado com qualquer cor. Você pode dosar o seu uso deixando a cozinha com sua cara. E caso você ama a cor preta, nada te impede de utilizar a proposta total black. Fica o puro estilo. Não podemos deixar de falar da cor cinza. A cor que se tornou queridinha nos últimos anos é uma cor tradicional na cozinha. Disponível em vários tons, sua cozinha pode ser monocromática, combinando com os eletrodomésticos, piso e parede. Você também pode combinar o cinza com cores como o amarelo, além dos tons amaneirados. Fica lindo, olha só. Uma dica muito valiosa. Você também pode se inspirar em estilos para escolher as cores da sua cozinha. Retro, por exemplo. As cores desse estilo são vivas, principalmente nos eletrodomésticos, como a geladeira e a armaz. Além disso, para valorizar ainda mais a decoração, aposte em utensílios esmaltados, puxão de abrês e azulejos decorados. Itens importantes para reviver a estética dessa época. Caso você não queira investir em um móvel ou mexer na pintura, utilize acessórios. Atualmente, temos uma variedade de peças que, além da praticidade, é claro, ainda deixa o ambiente muito bem decorado. Viu só? Agora não tem mais desculpa para não investir na decoração da sua cozinha. Gostou do nosso vídeo? Se inscreva no canal e veja todas as dicas e tendências de decoração para o seu ar. E não se esqueça também de seguir a Essência nas nossas outras redes sociais. É a bomba Essência Móveis. Um abraço! Até mais! Essência Móveis. Apaixonados por design.